Uma área de baixa pressão localizada sobre o norte do Rio Grande do Sul acaba proporcionando a formação de algumas pancadas passageiras como previsto nessa área norte do Rio Grande do Sul, noroeste, oeste, meio oeste, serra, sul de Santa Catarina até alguns pontos da Grande Furanópolis, algumas pancadas passageiras bem mal distribuídas que já vem acontecendo até ontem à noite, mas dentro do que as projeções já vinham apontando. Então essas pancadas, como o próprio nome diz, são passageiras e isoladas, então nem todo mundo recebe e nas outras demais regiões o tempo ele segue seco. Hoje essas pancadas vão se afastando em direção ao oceano e vão se desmanchando pelo processo da dinâmica da atmosfera e vai dando espaço a um padrão de nebulosidade bem variável. Hoje vai ser um dia com muitas nuvens intercalando com alguns períodos de sol, um dia com nebulosidade bastante variada e possivelmente que nós tenhamos uma quinta, sexta e sábado com um tempo bom no Paraná, Santa Catarina, apenas no norte de Santa Catarina, Vale do Itajaí, Grande Furanópolis que pode ter alguma garoa fina e isolada e litoral do Paraná, Grande Curitiba, que pode ter alguma garoa fina e isolada. Entre o período da madrugada, manhã, mais aí do... Eu diria assim mais do sábado, até a sexta-feira à noite pode ser que tenha alguma coisa... Vamos botar o sábado, sábado assim pode ter algum chuvisco, mas nem volume tem, nem volume tem. Então, não é nada significativo. E provavelmente que a gente vá seguindo aí com um tempo mais variado no domingo com a transição de uma frente fria de fraca atividade. Essa frente fria deve estar trazendo pouca chuva, chuva que não é volumosa e queda na temperatura. Ah, mas essa queda aí, cara, é queda que não tem relevância. Tem relevância nenhuma. Não é frio forte, eu vou estar mostrando isso aí pra vocês agora nos modelos. Tá bom? O que mais que eu posso estar comentando aí pra vocês? Porque agora sim, ó, é... Essa baixa que vai se desmanchar hoje, aí tem a massa de ar quente, aí tem a passagem da frente fria no domingo, e depois tem o ar... tem uma massa de ar frio de intensidade fraca na próxima semana, mas também não é nada significativo. Tá certo, pessoal? Ah, antes de mais nada, não se esqueça de inscrever no canal, dá aquele like, compartilhe com seus amigos. Quem quiser estar fazendo alguma doação pro canal, tem o Pix aqui na descrição do vídeo. E não se esqueçam de compartilhar, assim, por um número maior de grupo, assim, familiar, seus amigos, né? Pra ajudar a crescer cada vez mais o canal, tá bom? E exatamente como as projeções já vinham apontando, olha só... Entre oeste, aqui ó, oeste, meio-oeste, serra, norte aqui do Rio Grande do Sul, noroeste, norte e nordeste, litoral sul, Grande Furanópolis, vem acontecendo pancadas. E é exatamente isso que está sendo registrado agora, olha só... Pancadas passageiras bem mal distribuídas, na verdade, muitas áreas aqui acabam falhando, tá? Porque são pancadas irregulares. Tudo isso por conta da atuação aí de uma área de baixa pressão. E olha só quantas nuvens que vêm predominando aqui sobre a região sul do Brasil. Essas nuvens, elas são reforçadas pelo aprofundamento de uma área de baixa pressão. Então, o núcleo da alta pressão, ela tá aqui, certo? Mas, tem algumas ondulações aqui, nessas isobras. E essas ondulações favorecem o que a gente chama de cavado invertido. Por isso que as pancadas, elas são fracas, elas não são volumosas. Elas são... é um cavado anticiclônico que a gente chama. Então, repare que esse cavado fraco, ele faz com que a gente tenha esse padrão aí de chuvas irregulares. Entenderam por quê? E assim, amanhã uma massa de ar quente deve atuar sobre a região sul do Brasil. Tempo bom e quente. Pancadas passageiras acontecem no centro ao sul do Rio Grande do Sul, até centro-leste, sudeste. À noite da quinta. Na sexta, tempo bom e quente, com pancadas passageiras aqui no sudeste do Rio Grande do Sul. Nas demais regiões é tudo, tempo bom. Demais regiões que eu tô dizendo, é tudo. 100% tudo. E no sábado, alguma circulação marítima entre a Grande Florianópolis, Vale do Itajaí, norte aqui do Paraná, norte, leste do Paraná, litoral, norte de Santa Catarina. E chuva e trovoada no sul do Rio Grande do Sul, por conta de uma frotogênese, a formação de uma frente fria, de fraca atividade. No domingo, essa frente fria avança para o Rio Grande do Sul, avança para o estado de Santa Catarina, sudoeste, sul do Paraná, trazendo pouca chuva e queda na temperatura. E aí, o início da próxima semana, tempo bom, frio e um frio não relevante. Só para vocês terem uma ideia, o início da próxima semana, esse é a intensidade do frio. Tá vendo? Aqui é dia 2, então dia 2 cai na segunda, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Sim, exatamente. E assim, pessoal, provavelmente que essa massa de ar frio aqui, ela tem as temperaturas em torno dos 5, 8 graus e olha lá, é muito, muito fraca. Pode até favorecer alguma geada aqui no Campos de Palmas, nessa região aqui mais do topo da serra, mas com muita boa vontade. E ó, aqui seria daí na terça, ó, é um frio bem pouco significativo, lá no norte do Paraná nem vai sentir. E aqui na quarta já perde força, daí depois já volta a esquentar. E algumas projeções vêm apontando, a próxima semana o que mais chama a atenção é o aquecimento. Ó, aqui seria na segunda, já é quente no norte do Paraná. Aí na terça, olha só o calorão que faz no norte do Paraná. E aí na quarta, ó, já começa a pegar o estado de Santa Catarina. Quinta, calorão pra todo mundo. Então é muito quente. Sexta também, ó, tá vendo? Só o Rio Grande do Sul ali, o centro-sul que não sofre tanto com o calorão. Mas é isso aí. Então, hoje, essa alternância entre nublada, períodos de sol, pancadas aqui ou ali, nessas áreas do oeste ao sul de Santa Catarina, pegando algumas áreas da Grande Florianópolis, norte do Rio Grande do Sul, e vai se desmanchando ao longo do dia, vai firmando. E nas outras demais regiões o tempo é bom. Dá pra aproveitar aí 100%. Eu aqui na região de Chapecó vai dar pra aproveitar o dia todo também. Porque é só agora que tá tendo, depois já se desmancha. Desculpa. Aí os próximos dias vai seguindo com o tempo bom e quente, tanto na quinta, sexta e sábado. E no sul do Rio Grande do Sul já começa a ter algumas pancadas. E aí no domingo tem a transição dessa frente fria, mas é uma frente fria michuruco, uma frente fria fraca mesmo. Tem fraco gradinho de pressão e temperatura. Então não tem muita relevância. Tá bom? E o frio depois não é mais significativo. Então, agora pro pessoal que quiser fazer o plantio, quem vai pulverizar, plantar, semear, colher, tá bem aproveitável. Mas, só ficar um pouco atento com essas pancadas aí de hoje que acontecem nesses locais que eu comentei. Tá certo, pessoal? Um forte abraço aí pra todos. Me acompanha nas mídias sociais ali no Instagram. A gente já tá batendo aí um número de 117 mil seguidores ali no Instagram. no Facebook também. Agradeço demais aí a todos aí que depositam credibilidade no nosso trabalho. Sempre vai ter um outro aí que não vai gostar, né? Vai falar alguma coisa, mas isso a gente releva, né? Faz parte do jogo. E eu agradeço de coração a todos aí que sempre vem dando, depositando essa credibilidade, né? Pro nosso trabalho. Muito obrigado mesmo. Beleza, pessoal? Um forte abraço aí, tudo de bom. E amanhã a gente traz novas atualizações.